Sob o sol da ilha de São Luís do Maranhão, onde belas paisagens atraem o interesse e tanto fascinam os turistas anuais que por ali não param de chegar, um dos casos mais horríveis e pouco comentados da história policial brasileira segue sendo um tratado aterrorizante sobre os assassinatos em massa de garotos entre 8 e 15 anos que ocorreram durante mais de uma década, deixando para além do estado dos corpos encontrados, as mães mutiladas emocionalmente que até hoje choram pelo trágico fim de seus filhos. Talvez por se tratarem de crimes relacionados a vítimas de menor idade com forte e bizarra conotação sexual, esse seja um tema espinhoso que resvala na questão tão atualmente inquietante e que parece longe de ter fim do abuso e da violência infantil que nos revoltam como adultos incapazes de extirpar esse mal como uma doença terminal no corpo da sociedade. E por isso preferimos fechar os olhos em sinal de pesar e jamais sequer pensarmos que um de nossos filhos poderia cair nas mãos sangrentas de um serial killer à solta. Em setembro de 1991, Jô Delvanes de Macedo, Escócio, um garoto de apenas 10 anos de idade, saiu de casa em Passo do Lumiar, região de São Luís. Como tantos garotos pobres de sua faixa etária, ele tinha que ajudar sua família a garantir o sustento do dia a dia e fazia isso vendendo sucos em um campo de futebol. Mas aquela tarde foi a última de sua jovem e breve vida, porque Jô Delvanes nunca mais seria visto. Acontece que ele não era o único garoto que desapareceria por aquelas bandas. Outros meninos pobres, filhos de mães humildes também estavam sumindo, para depois serem encontrados mortos em estado deplorável com seus corpos ser viciados. E até a última vítima a ser identificada, Jonathan Silva Vieira, de 15 anos, se passaria um pouco mais de 10 anos para que a polícia maranhense começasse a ligar os casos de assassinatos que sempre envolviam garotos entre a infância e a adolescência, com uma característica especialmente grotesca, a mutilação de seus órgãos genitais. Era mais do que claro o despreparo do estado e da polícia, como seu braço armado, quanto a tamanha ineficiência diante de um cenário tão aterrador e de fragilidade angustiante. Afinal, as mães daqueles garotos viviam um desespero excruciante em busca de ajuda, que era lenta e parecia não se importar com o sofrimento que vinham passando. À época, o delegado responsável pelo caso, Sebastião Uchoa, disse que por se tratar de garotos pobres que viviam em uma região de periferia, era comum que certos desaparecimentos não fossem relatados à polícia e que certas ossadas, quando encontradas, nem mesmo chegavam a ser catalogadas, o que acabava sendo uma auto-sabotagem ao seu próprio trabalho de investigação. Ele disse também que ninguém fazia ideia da possível existência de um assassino em série atacando na região, o que indicava que tudo estava às escuras e que havia claramente uma falta de interesse e de empenho em elucidar o caso, em que algo mais obscuro talvez conspirasse para que a verdade não viesse à tona. Mesmo tendo uma certa cobertura midiática, os casos investigados não demoravam a logo caírem no esquecimento, até que depois de uma década, algo realmente importante se tornaria a ajuda tão aguardada. No ano de 2001, duas ONGs constataram que o que vinha acontecendo em São Luís não se tratava apenas de uma série de assassinatos hediondos com características ritualísticas, mas em uma escala maior tratava-se de uma grave violação aos direitos humanos das crianças e dos adolescentes. E o que era pior era que tal violação tinha a conivência das autoridades locais e a total e dura responsabilidade sobre isso recairia pesadamente nos ombros do Estado. Denunciando o que acontecia em São Luís como prova de que o Brasil não cumpria seus compromissos internacionais no que tangia aos direitos de segurança e proteção da infância e da juventude, O caso foi levado à Comissão Internacional de Direitos Humanos, um órgão de autonomia dos Estados Unidos. O caso ganhou notoriedade mundial, se tornando conhecido como o caso dos meninos emasculados do Maranhão, o que fez com que o choro daquelas pobres mães passasse a ser enfim ouvido em um nível mais alto, sem que desta vez pudesse ser ignorado. Uma força-tarefa então, tendo o apoio da Polícia Federal, foi destacada para o caso, mas apesar disso ser algo notável àquela altura, não pareceu impedir que o assassino continuasse com as mortes ritualísticas de outros garotos por mais dois anos, desafiando com ousadia e frieza macabras a resolução que por fim chegaria. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito tinha a cara do tipo de cidadão mais comum do mundo, não fosse pela esperteza ardilosa que ele sabia esconder como ninguém. Trabalhando como um simples mecânico de bicicletas, ele aparentava ser mais um pobre coitado que dava duro na vida e vivia num casebre de pau a pique, no bairro Jardim Tropical 1, na cidade de São José do Ribamar, região metropolitana de São Luís. Nascido em Caxias, Maranhão, em 1964, ele foi levado pela avó devido à pobreza de sua família para viver em Altamira, no Pará, onde trabalhando desde cedo como vendedor ambulante de bolos e bananas, não chegou nem a terminar os estudos do ensino fundamental. No período de 91 a 94, viveu entre Altamira e São Luís, onde se casou e teve duas filhas, mas em 98 se separou e passou a morar sozinho. Ele era tido por todos que o conheciam como um bom vizinho, um homem pacato e prestativo, o que veio a ser um empecilho no momento de sua prisão como principal suspeito dos assassinatos, visto ter a população tentado protegê-lo, chegando a agredir o delegado que teve que atirar para o alto para conter os ânimos exaltados daqueles que nem imaginavam o que estavam defendendo. Em sua astúcia deturpada, Chagas chegou a enganar a todos que nele confiavam, enquanto dentro de sua casa e no terreno ao lado enterrava os corpos de algumas de suas vítimas. Fingia-se de preocupado quando o procuravam pedindo alguma informação sobre um dos garotos que ele conhecia, e até mesmo se prontificava a ajudar os pais desesperados nas buscas que eram empreendidas pela vizinhança. Seu maquiavelismo era tão grande e desconhecidamente assustador, que segundo o perito Wilton Carlos Ribeiro, ele chegou a se passar pelo pai de uma vítima numa representação durante uma investigação. Mas a sorte maldita de Chagas mudaria a partir do dia 6 de dezembro de 2003. Ao convidar Jonathan Silva Vieira, sua última vítima, a ir buscar um fruto típico da região em uma mata, o garoto primeiro certificou-se de avisar a sua irmã com quem sairia, deixando assim a pista fundamental que levaria a polícia a capturar o monstro sem rosto que vinha agindo impunemente através dos anos com seu rastro de dor e sofrimento, encobertos pela sombra do desprezo das autoridades. Com a prisão de Chagas, o trabalho de busca pelas vítimas se aprofundava pelas matas da região e logo uma ossada foi achada, comprovando-se ser a de Jonathan. E no mesmo local, uma camisa amarela cortada veio à tona, com a peça de um quebra-cabeças que se encaixaria perfeitamente na ligação entre três outros assassinatos que aparentavam não ter nada entre si, a não ser Francisco das Chagas. O perito Wilton, então, passa a usar o GPS como ferramenta de investigação e mapeia toda a área onde os corpos dos garotos foram encontrados, conseguindo assim montar um mapa dos casos. As evidências apontam que os corpos estavam sempre próximos à casa e ao trabalho de Chagas. Seu casebre é vasculhado e uma escavação minuciosa revela um cenário digno do notório assassino Ed Gein. Pedaços de pele humana, cartilagens e mais corpos mutilados aparecem. O garoto Emanuel Diego estava entre uma das vítimas que até então não se tinha conhecimento. E Daniel, uma criança de apenas quatro anos, foi a única vítima que não fazia parte da faixa etária que Chagas tinha predilição. Acuado como uma besta sem saída em seu terreno de morte, sua máscara caiu e ele confessou os crimes, assumindo também os assassinatos de mais 28 meninos em São Luís, entre os anos de 91 e 2003. Em sua maldade disfarçada de ajuda, indicou a polícia onde certos corpos se encontravam, mas não todos eles, fazendo assim com que várias mães não tivessem sequer a oportunidade de enterrarem dignamente os restos mortais de seus filhos. Em seu laudo psicológico atestado pelo psicólogo Carlos Leal, Chagas é um psicopata nato que só se importa com o prazer que ele quer ter. Condenado a 580 anos e 10 meses de prisão, Francisco das Chagas está cumprindo sua sentença na prisão regional de São Luís. Mas sabemos que isso não significa grande coisa, não é verdade? Afinal, o fato de um monstro estar preso não significa que sua monstruosidade tenha sido de uma vez eliminada. Especialmente se levarmos em conta que esse caso possui uma ramificação muito mais sinistra que nos remete à paisagem de Altamira, no Pará, dos anos 90, onde Chagas viveu por um tempo. Casos de morte e emasculação de garotos, como o do menino Evandro, também ocorreram, levando as investigações a acreditar em tais fatos como sendo obras de seitas satânicas em ação naquele território. Apesar de ele mesmo ter admitido ter matado por lá, o que nos leva a uma questão inquietante e perturbadora. Se todos esses crimes horrendos possuem uma proximidade e similaridade alarmantes, será que Francisco das Chagas não é uma espécie de elo que os unia e teve que ser neutralizado para que algo maior não viesse à luz da verdade? Ou teria sido ele um mero bode expiatório dentro de uma rede bem mais assustadora e profunda enraizada nas entranhas do poder? Em dezembro de 2005, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos encerrou a ação contra o Brasil, visto que o governo reconheceu em meia culpa ter responsabilidade nos casos e se prontificou em cumprir uma série de medidas, dentre as quais, além da punição de Chagas, a indenização dos familiares através de um salário mínimo mensal de forma vitalícia, a admissão da ineficiência do Maranhão nas investigações e o treinamento de policiais junto com programas de combate à violência sexual de crianças e adolescentes. É imprescindível afirmar também que tais medidas não irão curar jamais a dor das mães feridas pela perda trágica de seus filhos. Hoje, algumas delas não moram mais na mesma região e as que não tiveram outra opção são obrigadas a conviver com os fantasmas do passado. Todas elas são mulheres que ficaram estigmatizadas pela onda de terror que abalou completamente suas vidas e certamente elas trocariam tudo para terem seus amados garotos de volta. Música Música